Olá gente, enfim, bom dia, chegamos aqui agora, acabou a atualização, ela foi estendida como eu já passei dois vídeos antes, mas agora nós podemos falar aqui dentro do próprio jogo, ok? Então é o seguinte, vamos mostrar quais são as novidades da semana. As novidades da semana são essas daqui, olha, empresário especial, olha lá, vocês estão vendo aqui? O empresário especial dessa semana, ele vem com, deixa eu ver aqui, é o best of setembro, os melhores de setembro, ele vem com 256 jogadores, 250, os melhores jogadores de setembro, no meu caso aqui eu tenho, eu tenho poucos jogadores no caso, né, então, tem 39 jogadores de bola preta, tá? Depois vem aqui, olha, quem são esses, logicamente, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, são os melhores de setembro, né? Ó, Messi, Neymar, ô, Cristiano Ronaldo não está no meio dos melhores, Que coisa, os melhores de setembro, ele não está, fazer o que, né? Mas aqui estão os jogadores, olha, são esses daqui, os melhores de setembro, ok? Misturado bola ouro, bola prata, tudo mais, são esses os jogadores, vou passar até os bolas douradas, os bolas douradas, tá? Bola prata, dá uma paradinha, tá? Então, são esses os jogadores, só que também foi enviado este Best of September Gold+, ou seja, jogadores, bola dourada e bola preta, apenas, são ao todos, 130 jogadores, no entanto, você só pode tirar com as seguintes condições, Primeiro, você tem que usar moedas, só moedas, Segundo, uma vez por dia, se você não tirar, você perde, uma vez por dia na moeda e outra, ele vem no nível 1, só que você tem a chance de tirar uma bola dourada ou uma bola preta, né? Fica bem mais fácil, porque a porcentagem, a percentagem mesmo, olha lá, 96 bola ouro, 34% bola preta, no meu caso aqui, legal, então, pronto, esse aqui é o normal, você tira com GP ou com moeda, já esse outro aqui, só com moeda e vem no nível 1, agora aqui, como você pode tirar esse jogador aqui, sem gastar moeda, sem gastar nada, é participando aqui, contra o computador, vamos ver lá, acordou da V? Olha aqui, vamos lá, Copa Desafio, Copa Desafio Online, você pode ganhar, opa, o first round, Copa Desafio Online, você tem que vencer as 3, vença todas as 3 partidas, e a recompensa, ao vencer, você receberá, no nível 1, sempre que ganha no nível 1, no nível 3 da sua partida, a segunda vitória, em diante, você receberá um especial agente, você tem, você pode fazer isso 3 vezes, pelo que eu entendi, lendo direto do site, que por sinal, eu coloquei no meu blog, vou mostrar depois, em um outro vídeo, o meu blog é para vocês, onde você vai ter os links do PES, da Tabase e da Konami, então, no Desafio Online, você faz isso, jogou, ganha as 3 partidas, tem que ganhar, e vai ter o direito, de rodar aquela tranqueira lá, ok, agora vamos ver o outro aqui, o outro será, isto aqui, vamos lá, será a Copa, do Desafio, contra o computador, olha lá as condições, é o seguinte, olha, primeiro, aqui, veja só o que vai acontecer, você vai vencer, todas as 3 partidas, vencendo as 3 partidas, você ganha um agente, e depois, mil GPs, legal, primeiro, primeiro, aqui o seguindo, segundo, Best of September, dá uma olhada só, veja, vença todas as 3 partidas, e qual será a recompensa, você receberá um agente, Best of Gold, leve um na sua primeira vitória, e depois, vitória em diante, só mil, aqui tem, dourados e pretos, ok, venceu, é teu, e isso aqui, é aquele passado já, pronto, olha aqui, legal, aqui, o primeiro, Best of September, você, ao jogar, você, tira do prata, ao preto, no nível 1, já esse daqui, do dourado, ao preto, assim será, já já, eu vou rodar aqui o meu, vou rodar o meu aqui, então, vamos lá, na verdade, não vou rodar, porque eu não tenho espaço, vamos lá, aqui, hum, é, deixa eu ver, contrato de, empréstimo, não, já foi a Copa do Desafio, ah sim, a lista de técnicos, desculpa, vamos ver, o que modificou, na lista de, olha aí, os técnicos, olha, Simeone Pérez, Klopp, Boluda, Izag, são esses técnicos, daqui que vem, é, você pode ver, que o meu, estão bloqueados, que eu não estou jogando muito, por isso que estão bloqueados, na outra edição, já estaria, estou jogando pouco, então, estão bloqueados, se eu quiser, eu tenho que gastar moeda, mas, como eu não vou gastar moeda, deixo para lá, mas, aqui está, legal, são os técnicos da rodada, são esses daqui, e eu não vou entrar nesse detalhe, agora, então, é isso aí, pois é, gente, esse daqui, é, o agente da semana, não é muito ruim, não, está até bonzinho, até bonzinho, o agente da semana, então, deixa eu, antes, mostrar para vocês aqui, apresentar, o meu, time principal, olha lá, o meu, time principal, é esse daqui, para vocês terem uma ideia, aqui, branco e bronze, top, gosto muito de jogar com esse time, estou evoluindo ele, Davi, tem torta salgada, no forno, no forno, vai comer agora, não, então, depois você come, o pé está doendo ainda, jogador de futebol é assim, você ficou com o pé doendo, você deixou a geladeira aberta, viu, olha gente, esse é o meu time, esse aqui é o meu time, olha a renovação de constato, do Aldegarde, que antes era bola prata, esse aqui é o meu time, olha lá, o meu time, é esse daqui, olha, Akan, Maquenov, sei lá o nome do cara, Maquenov, é um altão lá, finaliza bem, cabeceia bem, Becker, olha cara, esse cara corre demais, não tem para ninguém, Fred é outro, também, ele é ponta direita, mas eu jogo com ele ali, de meia de ligação, sem problema nenhum, Judig, muito bom, meio atacante, excelente também, Odegarde, que já jogou no Real, se eu não me engano, excelente mesmo, Lines, é um lateral esquerdo, muito veloz, esse aqui, M Babu, M Babu, agora, não se assuste, com esse goleiro aqui, olha, Zeng, esse cara, é muito bom, muito bom mesmo, detalhe do jogador, ele está no nível 2, nível, para você ter uma ideia só, mas, dá uma olhada só, nesse goleiro, olha só, é habilidade de goleiro, 82, cobertura, 80, cara, defesa, reflexo, ele não é muito bom, no chutão, mas, também, ele está no nível, ele está no nível 1 ainda, para você ter uma ideia, ele está no nível 1, pega muita bola, esse cara, muita bola mesmo, o Odegaard, ele também é muito bom, olha lá, controle de bola e drible, 82, 84, equilíbrio, 88, tudo no nível 1, Maquinha Noc, cara, olha a cabeçada, desse cara, 85, a força do chute, 80, e o contato físico, 92, um cara que é bola branca, se você ver esse cara, cabeceando, pela altura dele, eu não sou de jogar, cabeceando, traurei, eu tirei, porque foi fácil, tirar, saiu no meio, eu deixei ele por ali, olha o Akam, a velocidade, 89, explosão, 86, Judig, tem um equilíbrio do caramba, esse cara, rapaz, é muito bom, você sair com ele, M Babu, olha a velocidade, desse lateral direito, 92, e 90, no nível 1, olha o Fred, olha o Fred, velocidade e explosão, 88, 86, por que eu estou falando, tanto de velocidade, pelo seguinte, quando um jogador, ele não tem tantas habilidades, ele compensa na velocidade, isso faz com que, pelo menos, ele possa sair do marcador, ou possa ganhar alguma bola em disparada, se você tabela bem, você sai ganhando, pelo menos a minha forma de jogo, eu não sou de cabecear, nada, mas, esse daqui, é o meu time principal, é esse cara aqui, olha, outro cara que ninguém, olha, esse Felipe Melo, joga muita bola, joga muita bola, o Felipe Melo, bola demais, então, legal gente, fique com Deus aí, essa é só uma dica aí, da semana para vocês, depois nós estaremos fazendo outro vídeo aí, um abraço a todos, fiquem com Deus, e um bom feriado.